Segura, Caipira! Chora, sanfona apaixonada! Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz garacol Bate a bota no chão, fazendo levanta-pó Poeira sobe pro alto, lá em cima faz garacol Contei um bailão e viola, tô gastando a sua ordem de batidão Amorenda, Cecília e meus braços, dormindo o compasso do teu coração Eu tenho que enxergar o tempo que eu trevo, eu tento mais olhar bem Enquanto ação for na chora, eu curto tudo na história